E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é de manutenção Esse aqui é um micro-ondas da Filco Chegou aqui na oficina, o cliente falou que ele liga, mas não aquece E aqui, estou fazendo os testes aqui O defeito dele é bem simples Muitas vezes dá até para resolver em casa Essa parte branca aqui, isso aqui é um fusível Ele sai aqui do transformador e vai nesse terminal aqui do capacitor E aqui, como vocês podem ver Aqui é um multímetro com teste de continuidade Quando eu encosto aqui não passa O defeito é o fusível E o fusível que eu uso aqui É um fusível de 5000 volts Tem escrito aqui, 5K Por 0,7 amperes Então é um fusível com corrente bem baixa E tensão alta E aqui, para você olhar contra a luz Você consegue ver o terminal aqui soldado no fusível Internamente E aqui no outro Aqui eu vou tirar ele Olha aqui Aqui eu vou tirar Então aqui vocês podem ver Não sei se a câmera vai conseguir focar Esse fusível aqui, ele está arrebentado No meio certinho Ali tem um filamento, tem um terminal bem fininho Aqui dá para ver que está arrebentado Então basta trocar E substituir esse fusível Que o microondas vai voltar a aquecer Beleza pessoal? Então fica aí essa dica Se gostou deixa um like no vídeo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu! E aí